Quando Acordo Da minha janela Eu vejo o sol Pelos raios eu vou viajando Buscando você De repente eu me perco No espaço Troco a roupa e saio pra rua Para esquecer No meu carro a mais de cem por hora Corro como um louco Na cidade para em cada bar E me ponho a beber Madrugada eu volto pra casa Quase a luz se dá Vou pro quarto mas em minha frente Só vejo você Abra seus braços eu vou Junto ao seu corpo me prender Me dê uma chance Eu te peço por favor Essa vida só serei feliz Junto com você Abra seus braços eu vou Junto ao seu corpo Junto ao seu corpo me prender Me dê uma chance Eu te peço por favor Nessa vida só serei feliz Junto com você Junto ao seu corpo me prender Me dê uma chance Eu te peço por favor Junto ao seu corpo me prender Me dê uma chance Eu te peço por favor Quando é noite Quando é noite fico imaginando O brilho das estrelas Me recordo o brilho dos seus olhos Na primeira vez Me recordo toda madrugada Você me disse Tá na hora de voltar pra casa O sol já vai nascer Eu abri a porta do meu peito Pra você entrar Vê a chave do meu coração Você bagunçou Todo instante, toda hora Chamo por você Vem depressa me trazer carinho Todo seu amor Abra seus braços Eu vou Junto ao seu corpo me prender Me dê uma chance Eu te peço por favor Nessa vida Nessa vida só serei feliz Junto com você Abra seus braços Abra seus braços Eu vou Junto ao seu corpo me prender Me dê uma chance Eu te sentir Eu te peço por favor Nessa vida só serei feliz Junto com você Saberisz Eu te covers Eu te amo Nuno ao seu corpo me prender Nessa vida só serei feliz Amém.